Foi grande lá em Borrazópolis, aqui em Maringá tem um outro também que vestiu tua camisa aí, rapaz do céu, o vereador Altamir. Mas assim, é complicado falar nome porque teve muita gente que te ajudou, né? É, foi uma campanha grande, extensa pelo Paraná, mas o Wellington é uma referência realmente, porque o Wellington era um menino de Borrazópolis, de uma família muito humilde, buscou o sonho de ser prefeito, nós sustentamos naquele momento, eu sou vice-presidente estadual do partido, enquanto várias pessoas queriam tirar o Wellington da disputa, disputou a prefeitura, teve um ótimo desempenho, perdemos a prefeitura por 80 votos, o Wellington poderia ter ido por outros caminhos, várias propostas para que eles teoricamente nos abandonassem, mas se manteve firme, e eu fui o segundo mais votado da cidade, como eu fui primeiro de vários municípios aqui da nossa região. Como você falou, beija, se eu for citar algum nome aqui, eu vou ser injusto com alguma dessas pessoas. Então, para mim, é uma satisfação estar representando a nossa região, e agora essa votação nos dá ainda mais responsabilidade para fazer um bom mandato aqui para frente. A gente só lamenta, né, Edu Carmo, que, assim, Maringá perde representatividade, né? O Batista, que é o teu colega lá na Assembleia, não conseguiu chegar, o Homero Marquesi também ficou no meio do caminho, mas política, gente, política. Política é uma caixa de surpresa, uma caixinha de surpresa, eu concordo ou não? É, com certeza. O Batista tem uma referência, praticamente quatro, cinco mandatos aqui, uma pessoa que somava muito com a nossa cidade, principalmente no setor da saúde. Então, o Maringá perde, o Homero Marquesi também acabou não conseguindo alcançar. É difícil, porque, para você ver, todos eles com expressiva votação. E com experiência, né? Com expressiva votação. O Batista, principalmente, o homem está no quarto, o mandato dele, o homem tem uma experiência muito grande, na saúde, principalmente, né? Sim, é uma pessoa que passava, teoricamente, assim, o Batista, ele é uma pessoa que somava muito para a nossa cidade, é uma pessoa que tem que ser respeitado o histórico, esse serviço. Exatamente, exatamente. Mas é como você, a política, às vezes, é ingrata, né? Porque nós estamos falando com uma pessoa que fez 37 mil votos, praticamente, ficar fora de uma eleição. É muito bem votado. Mas, a gente tem que agora, vamos dizer, ajudar a cidade e tentar fazer o que eles fizeram com a sua experiência, tentar ajudar a cidade. Essa responsabilidade acaba sobrecarregando os deputados que ficaram, né? E nós vamos ter que ajudar a nossa cidade e todas as cidades que nos ajudaram também. Então, tá bom. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, beija. Desculpa qualquer coisa, estamos meio aéreo ainda, não dormimos essa noite, mas, com certeza, nós estamos aqui para ajudar e agradecer vocês pela forma que vocês nos tratam, sempre dando o direito de resposta, sempre nos questionando antes de prestar alguma informação. Porque, quando vocês levam informação, vocês levam informação precisa, informação séria. Por isso que as pessoas assistem o Beija-Flor, que sabem quando fala, é verdade, porque já checou a fonte. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado pela referência. Vai com Deus, do Carmo. Do Carmo, reeleito deputado estadual com 53.229 votos. Obrigado.